Advogado é advogado, né? Hum! Ai, ai! O advogado estava atrasado para uma importante reunião no seu escritório e não encontrava vaga para estacionar. Diante das circunstâncias, ele levantava as mãos assim para o céu e fechava os olhos e dizia Senhor, por favor, me arruma uma vaga para estacionar e eu prometo que irei para a igreja todos os domingos. Pelo resto da minha vida, deixarei as prostitutas, o álcool, a droga. Droga não, né? Além disso, não transarei mais com secretária casada. Nesse instante, milagrosamente, surge um lugar para estacionar na frente do edifício. Ele estaciona e diz, não se preocupe mais não, senhor, eu já achei uma vaga.